Leia nesta quinta-feira na Gazeta do Sul. Saiba qual será o tema da Oktoberfest 2012. E a polêmica do trevo do Fritz e Frida continua. Ex-policiais rodoviários afirmam que modificações na década de 90 prejudicaram os motoristas. Veracruz inaugura a casa de passagem no interior do município. No esporte, os detalhes de Bira e Corinthians e Lajado pela Copa Brasil Sul de Basquete e o jogo do Inter contra o Ruan Aurich no Peru pela Libertadores. E no Mix, Sesc divulga a programação preliminar da vigésima quinta-feira do Livro de Santa Cruz. A presença de mais um escritor foi confirmada. Leia estas e outras notícias no Jornal Impresso ou nas versões digitais da Gazeta do Sul.